John Jones tomou uma atitude bastante ousada, como diria aí hoje em dia a rapaziada, ele está de unhas grandes para estrear nos pesos pesados este ano em 2022 contra o ex-campeão da categoria. A gente vai ver tudo isso agora nesse vídeo. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, seu canal de lutas, muito bem-vindos para mais um vídeo, já postamos dois, esse é o último do dia de hoje. Pessoal, só um detalhe, me siga no Insta Caio CFX para você ver os treinos e tal, mas também para você colocar ali o seu nome, pode mandar nas DMs, pode ser o e-mail, pode ser o WhatsApp, nós vamos registrar numa lista silenciosa porque em breve iremos mandar um conteúdo sobre defesa pessoal com técnicas de MMA para você, rico conteúdo. Então fica esperto, pode me mandar lá, vai ser muito bem-vindo no Insta ou no e-mail CFX Produtora caso você queira. Estamos juntos, agora bora para o vídeo. Bom galera, vamos fazer aí um pouquinho de uma análise aí dos últimos acontecimentos que inclusive saiu horas atrás, o depoimento do John Jones em relação ao que disse Stipe Miotic para eles conseguirem lutar nos pesos pesados aí ainda neste ano. Então eu vou passar um pouquinho de informações para a galera em relação às lutas do Stipe, do John Jones, então a gente vai ver um pouquinho onde que se encontra aí cada configuração desses dois atletas aí que eles são, digamos assim, a ponta do iceberg em questão de qualidade técnica, principalmente o Miotic que já está acostumado com os pesos pesados. A gente teve aí um trabalho muito grande ao longo desses, eu vou dizer exatamente aqui ó, ao longo de, desde fevereiro de 2020 o John Jones não luta quando venceu o Dominique Reyes, 8 de fevereiro. Então passou-se dois anos, vai ser dois anos e meio do John Jones fazendo esse tipo de treinamento aí para os pesos pesados, se adaptando, fazendo levantamento de peso, treinando as técnicas dele com mais massa, como vocês podem ver aí, o John Jones nesses vídeos devia estar já com cento e poucos quilos, só que não estavam bem distribuídos, que isso era um problema para o Jones, que ele não vinha ganhando nada mais do que braço, ombro e linha de cintura, né? Não vou dizer barriga, mas linha de cintura. Aí depois ele começou a fazer esse tipo de trabalho aí de levantamento de peso mais árduo, aonde só assim ele conseguiria realmente criar massa magra e se tornar um peso pesado, digamos, natural. Natural ele não é, mas ele poderia se tornar pela tamanha estrutura que ele tem e envergadura e altura. Então foi esse trabalho que ele veio buscando aí durante dois anos e meio. E o Jones, obviamente só relembrando, né? 26 vitórias e uma derrota, que essa derrota não, digamos, não vale, né? Porque ele perdeu por uma desclassificação contra Matt Hamill em 2009, quando ele deu cotovelos ilegais ali no solo, se eu não me engano, essa luta aconteceu. Então assim, o Jones nunca perdeu, tem 34 anos, vai fazer aniversário em julho, então estará lutando mais ou menos em setembro com 35 anos e por causa que Miotic disse que ele estará no seu pico, no seu auge, exatamente em setembro. Essa luta era para acontecer em junho, julho. A princípio estava sendo especulado porque o Jones iria fazer aí o... Pô, já fez dois anos, né? Que está fora. Então, de fato, para chegar em setembro vai ser dois anos e meio e eu acho que é uma lacuna de tempo que ele vai ficar com um pouquinho de poeira em relação ao timing, ao trabalho de octógono, trabalho de ringue barra octógono, porque sparring eles fazem bastante, mas não é a mesma coisa, principalmente se tratando de lutar contra um ex-campeão da categoria de cima. A gente sabe que não é uma façanha muito fácil de se conquistar, até todo mundo achava que o Adesanya iria vencer o Blakovich. Muito melhor na trocação, Blakovich muito grande, conseguiu fazer um trabalho de isolar as atitudes do Adesanya e também um trabalho muito esperto quando precisou levar para o chão e ficar amarrando. Ele não teve muita evolução de posições, ele não bateu e não deteriorou o rosto ou o corpo do Adesanya no ground and pound, porém, foi o suficiente para ele anular o jogo. O que eu quero dizer com isso? Não vejo o Miotic talvez trabalhando um nocaute técnico em cima do John Jones, principalmente quando a gente fala de ground and pound, que o John Jones é muito bom no ground and pound, mas vejo o Miotic sim conseguindo implementar um ritmo de luta de deixar o Jones mais grudado na grade, de deixar o Jones mais trabalhando no clinch para lá e para cá e talvez o Jones entrando pesado com uma lacuna de espaço de dois anos e meio e ainda ousando aceitar que o Miotic se prepare e esteja no seu pico. Essas foram as frases aí do Miotic dizendo, cara, eu vou estar no meu pico na minha forma física top em setembro. O John Jones foi lá e falou, bom, então vamos adiar mais um pouco novamente a minha estreia nos pesados porque eu quero enfrentar o ex-campeão, ele estando no seu pico, porque é aí que eu quero me testar. Então eu achei muito ousado, a gente fala na brincadeira que ele está de unha grande e tal, mas obviamente é um atleta de altíssimo nível e eles gostam de se testar nesse quesito. E não dizer, ah, mas o Miotic treinou dois, três meses e tu ficou aí treinando um tempão, não sei o que. E é por isso que ele perdeu, caso o Jones vença. Então o Jones não quer deixar dúvidas, ele quer ir atrás de uma vitória contundente em cima de um campeão completamente treinado. E lembrando que o Steve Miotic é um cara muito, muito, muito eclético dentro do MMA. E olha, cara, eu estou achando que o Jones vai com tudo. Eu não sei se isso chega a ser bom, eu acho que sim, porque não vai deixar dúvida nenhuma se ele quiser lutar contra o Miotic independente da etapa que ele se encontre. Então sim, se é para fazer uma luta só contra o Miotic e se tornar campeão, porque vão colocar o cinturão em jogo porque o engano não está, eu acho que é válido ele ir direto nesse melhor versão do Miotic de uma vez por todas. Para que não fique dúvida e também para que não aconteça uma possível segunda luta entre os dois. que eu acho que não acontecerá, mas com a escassez de pesos pesados, talvez a gente tenha o Jones repetindo adversários. Para ser bem sincero com vocês, eu acredito que isso possa acontecer. E olha que detalhe, o Steve Miotic tem 1,93m de altura, 2,03m de envergadura. E o John Jones, entrando aqui nas informações dele como atleta, o cara é literalmente 1,93m de altura também e 2,15m de envergadura. E já colocam ele aí com também 112, 113kg dentro das informações, porque sabem que ele está indo para os pesados. Então cara, ele é um peso pesado. Ele só sempre perdia peso, ficava, como dizem os gringos aí, slim, fino e lutava, cara. Então ele tinha uma envergadura gigantesca, um tamanho gigantesco, só que agora ele vai enfrentar caras normalmente do mesmo tamanho que ele. Mesmo assim, o homem consegue ter mais envergadura e vai se dar melhor na distância. O que vocês acham que vai acontecer? Comentem. E aí O que vocês acham que vai acontecer?